Caí a tarde Caí a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto E lembrou Carlitos a lua Tal qual a dona do bordel Pedia cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no mata borrão do céu Chumavam manchas torturadas Que sufoco O bêbado A gente que partiu Num rabo de foguete Chora A nossa pátria, a mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim impugente Não há de ser inutilmente A esperança A esperança A doença Na corda bamba de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Tem que continuar E aí